Música Certa vez um pastor no caminho passou Muito aflito a pensar Sua igreja era fria, sua alma vazia Não tinha o que ter Encontrou um guri trabalhando a sorrir Ajoelhado no pó Banco lhe ofereceu e o guri respondeu De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor De alegria ou da dor Se implorando ao Senhor De joelho é melhor Esta voz ficou E bem alto falou E o pastor refletiu Quando o dia passou Quando a noite chegou Foi deitar, não dormiu Procurou esquecer Para adormecer Mas foi sempre pior Parecia ouvir o garoto A dizer de joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor De alegria ou da dor Sempre orando ao Senhor De joelho é melhor Foi então que o Senhor Bem claro que falou Também de joelho é melhor Também de joelho é melhor E a hora começou O Senhor ajudou Por dia então conciliou Sua igreja que estava sem luz Não brilhava De joelho é melhor De joelho é melhor E ele alegra e viveu Depois que aprendeu De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor Se implorando ao Senhor De joelho é melhor Essa história é um fim E assim compreendi Também devo orar Se você, meu irmão Está em tribulação Sem poder suportar Busca a Deus em oração Que os peles se vão Ajoelhado no pão Humilhado em seus pés Com essas lutas cruéis De joelho é melhor De joelho é melhor De joelho é melhor Na alegria ou na dor Se implorando ao Senhor De joelho é melhor Ajoelhado no pão Ajoelhado no pão Ajoelhado no pão Obrigado.